Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajemos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois eram unidos Quando vi seus documentos Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão O Chico Mineiro Não sabia que o Chico Mineiro O Chico Mineiro Não sabia que o Chico Mineiro Seja a a Bicina Não sabia que o Chico Mineiro Obrigado.